O comércio de sementes e mudas tem uma legislação a ser seguida no estado do Paraná. A DAPAR sempre faz um alerta que com relação a sementes e mudas é proibida comercialização ambulante, ou seja, aquela comercialização que é realizada fora de um estabelecimento comercial. Isso porque sementes e mudas têm um potencial de introdução de pragas muito grande. Então a gente tem esse tipo de cuidado. Todos os estabelecimentos comerciais que fazem a comercialização de mudas e de sementes, eles passam por um credenciamento, um registro junto à DAPAR ou junto ao Ministério da Agricultura. E essa semente, essa muda que é comercializada, ela tem todo um cuidado no processo, na etapa de produção, assim como ela é monitorada também se ela entra de outro estado aqui e só está apta a comercialização, através de um controle de qualidade que nós fazemos com amostras que verificam germinação, verificam a qualidade desses materiais. A preocupação é com as pragas que podem ser introduzidas nos pomares. Por isso, a DAPAR fiscaliza os estabelecimentos periodicamente, as condições de armazenamento e origem do produto comercializado. A nossa preocupação maior é com relação às sementes que são direcionadas às nossas lavouras, mas também às mudas. Aí entram mudas frutíferas, mudas florestais, porque todas elas podem, em determinado momento, ser veículos de algumas pragas, que a gente já tem aqui e monitora, mas que podem sofrer uma ameaça ou dificuldade desse controle, ou então a introdução de realmente novas pragas que comprometem a produtividade, comprometem os pomares, que vão comprometer a questão econômica do nosso estado. E quais são essas pragas já monitoradas? Então, hoje, nós temos uma série de pragas monitoradas, especialmente com relação à citricultura. Por isso que o comércio de mudas cítricas é um dos mais restritos que nós temos hoje no estado. Existe uma legislação à parte, além dessa proibição do comércio ambulante, em função do potencial de veículo de pragas dessas mudas. E, claro, da importância econômica da citricultura no estado. Além disso, nós também temos pragas sendo monitoradas dentro de rosáceas, que seriam maçã e pera, e também na bananicultura e viticultura. Às vezes acontece, além do risco de introdução de pragas, também uma qualidade inferior do produto. Então, você compra uma muda que acaba que não tem a qualidade esperada e foge do desejado. A engenheira agrônoma e fiscal de defesa agropecuária da Adapar Pato Branco, Adriana Lazzarotto, explica. A comercialização ilegal de mudas e sementes deve ser denunciada. Solicitamos que todos que identifiquem a comercialização irregular, comercialização ambulante de mudas, às vezes em praças, às vezes sendo ofertadas diretamente na propriedade também, que faça contato com a unidade mais próxima da Adapar. Nós temos profissionais em praticamente todas as unidades que conseguem fazer a adoção de procedimentos adequados com relação a isso. E então, vamos lá.